Música Muito boa tarde a todos e todas. Hoje trazemos-vos o tema mais atual e preocupante, a Covid-19. E para isso convidamos o Dr. José Vista para nos falar desta problemática. É como vou ser o Dr. José Vista. Boa tarde a todos. O meu nome é Camila. Boa tarde a todos. O meu nome é Mercílio. Estamos aqui no Vida Estronópolis. Hoje vamos falar sobre o novo coronavírus. Importa referir que os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infecções nas pessoas. Normalmente essas infecções estão associadas ao sistema respiratório. Poder ser parecidas ao Madrid ou envolver-me uma doença mais grave como pneumonia. O nome do Covid-19 surge por parte da Administração Mundial de Saúde das palavras coronavírus e doença. Com indicação do ano em que surgiu, 2009. O nome do novo coronavírus foi adaptado na China no final de 2009. Significa síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2. Obrigada por terem assistido. Não esqueçam de pedir a segunda parte deste jornal. Fiquem ligados. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a doença como uma pandemia. A epidemia por Covid-19 atinge um nível de uma pandemia porque há mais de 118 mil casos de infecção em 114 países. E quase 5 mil mortos. Devido a esta pandemia, tivemos que adotar determinadas medidas para minimizar o impacto da doença nas comunidades. Considerando que existem duas formas de transmissão. A direta, pelas vírus respiratórios e olhos. E a direta, através do contato com as superfícies contaminadas. Os principais sintomas são a dificuldade respiratória, falta de ar, tosse e febre. Mantenha o distanciamento social de 2 metros. Cobrir o nariz e a boca com o cotovelo ou com o nariz quando tossir ou espirrar. Tocar uma máscara descartável a cada 4 horas. Utilização de máscara em locais fechados e com muitas pessoas. Lavar as máscaras em sazão por frequentemente. Ou então utilizar uma solução à base de álcool. Não tocar com as mãos, na boca, no nariz e nos olhos. Não batilha o objeto. Se sentir doente, fique em casa. Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, procure assistência médica de saúde. E liga 808-24-24-24. Não se esqueça, só quando tiver algum sintoma, é que liga. Por si, para nós e para todos. Siga as primeiras suas autoridades de saúde. Somos todos agentes da saúde pública. Cobrir o nariz e a boca com o cotovelo, quando tiver... A decoração. Gravando. Papá, 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 papá. Papá, papá.